Amigos, finalmente chegamos à cereja do bolo, digo, ao processador. É, porque depois de falar muito de memória, falar muito de barramentos, falar muito de componentes coadjuvantes, de dispositivos periféricos, pois bem, chegamos finalmente ao artista principal desse conjunto, que é o nosso computador. Ou seja, a partir de agora, a gente vai falar sobre o nosso processador. A partir de agora, nós vamos invadir o interior do processador, mostrar suas partes internas, mostrar como ele efetivamente funciona. E o mais importante, interagir com ele na linguagem que ele entende. Ou seja, vamos programar o nosso processador usando, portanto, linguagem de máquina. Então, meus amigos, vamos lá, porque muitas novidades, muitas coisas interessantíssimas nos aguardam. Gente, quando eu falei que nós iríamos interagir com o processador na linguagem do processador, na linguagem de máquina, talvez você tenha ficado assustado. Porque linguagem de máquina é sempre zero e um. Ou seja, será que nós vamos programar agora com zeros e uns? Será que nós vamos ter que escrever nossos comandos, nossos dados, os valores dos nossos programas, tudo usando zeros e uns? É, porque a ideia de assim proceder, ela assusta. Mas, gente, fica tranquilo. Ninguém que programa em baixo nível, programa diretamente em linguagem de máquina. Porque é praticamente impossível decorar códigos binários, códigos zero e um. É praticamente impossível você decorar a tabela ASCII inteira. Então, meus amigos, para facilitar a nossa vida nesse sentido, existe uma linguagem de programação chamada Assembly com Y. E a linguagem Assembly, ela tem uma proposta muito clara e muito óbvia. O Assembly, ele objetiva criar um nome, criar um apelido, ou como um peopleware prefere dizer, criar um mnemônico para cada código de máquina. Sim, gente, a palavra certa é mnemônico. Porque peopleware não tem apelido. Peopleware tem mnemônico. Então, meus amigos, vamos imaginar que toda vez que eu queira somar um valor, vamos imaginar que o comando de máquina equivalente à soma seja 01101101. Então, sempre que você quiser somar dois valores, você vai ter que abrir mão desse código 01101101. E para subtrair será outro código, e para dividir será outro, e para multiplicar será outro. Enfim, serão uma infinidade de códigos que você tem que decorar. Já falamos, isso é impossível. Então, o que o Assembly faz? Ele cria um apelido, ou seja, o código 01101101 será escrito como sendo o mnemônico ADD, de adição, de soma. O código equivalente à subtração terá mnemônico sub, de subtract, o que multiplica, mu, de multiply, o que divide, div, o que faz atribuição de valor, move, com a ideia de movimentação de valor. O que incrementa, inc, o que decrementa, dec, então os mnemônicos são sempre nomes curtos e sugestivos, que explicitam a funcionalidade do comando. Então, quer programar em baixo nível? Esquece 011, ninguém programa dessa forma. Nós vamos programar em Assemble. Nós vamos usar esse conjunto de mnemônicos. Aliás, daqui a pouco eu vou te mostrar um código, e você será capaz de, de uma forma bastante intuitiva, ler todo esse código, ou pelo menos boa parte desse código. Agora, eu tenho uma pergunta para você. O processador vai entender Assemble? O processador vai entender de fato ADD, MOU, SUB, INC, DEC? Claro que não, né? Claro que não. Porque o processador só entende linguagem de máquina. Então, como em qualquer outra linguagem, um programa que a gente faz em Assemble, a gente deve compilar. E o compilador da linguagem Assemble, a gente chama de Assembler. Então, muita gente, talvez até alguns de vocês, achasse que a linguagem chama-se Assembler. Não. A linguagem chama-se Assembly. E o compilador é o Assembler. Detalhe, falar em compilador está me incomodando um pouco. Eu uso o termo compilador pura e simplesmente para você me entender. Você é programador C Sharp. Quando eu falo em compilador, você sabe do que se trata. É o programa que pega o C Sharp e converte para a linguagem de máquina. Ora, o programa que pega o Assembler e transforma em linguagem de máquina, deveria também chamar-se compilador. Mas por uma dessas esquisitices da nossa área de computação, ele se chama montador. Então, C Sharp, Java, Python, precisam de um compilador para transcrevê-los para a linguagem de máquina. O Assembler precisa de um montador. Precisa de um Assembler. Montador em inglês. E por que essa distinção frescura? Gente, você vai aceitar a minha explicação, mas você só vai ter condição de entender isso daqui a algumas semanas. Um compilador pega uma linguagem de alto nível e traduz numa sequência de códigos de máquina. Um montador, ele pega um mnemônico e transforma em um código de máquina. Ou seja, no compilador, há uma relação de um para N. Uma instrução se transformam em N códigos de máquina. No montador, a relação é de um para um. Um mnemônico vira um código de máquina. Por isso, a distinção dos nomes. Mas, gente, mais adiante, você vai ter condição de entender isso plenamente. Mais adiante, eu vou te mostrar isso. Vai ser visual essa distinção. Ok? Mas calma. Um passo de cada vez. Porque o terreno que nós estamos adentrando é um terreno árido. É um terreno difícil. Então, um passo de cada vez. Meus amigos, agora eu quero te mostrar um programa inteirinho escrito em Assemble. Só que antes de te mostrar esse programa escrito em Assemble, Eu quero relembrar que existe uma proximidade muito grande entre o sistema binário e o sistema hexadecimal. Uma vez que o sistema binário é o sistema de base 2 e o sistema hexadecimal é o sistema de base 16. Digo, 2 elevado à quarta. 16 é exatamente 2 elevado à quarta. Então, entre o sistema binário e o sistema hexadecimal, há uma relação óbvia e clara de 1 para 4. Ou seja, um dígito em hexa se escreve sobre a forma de 4 dígitos em binário. E, dessa forma, eu trago aqui os valores de 0 até F para você. Esses valores, eles nos serão necessários em algumas situações específicas. Por exemplo, se eu encontrar num código qualquer um C7, eu tenho que entender que esse C7 é, na verdade, 1100-0111. Então, quando eu enxergar um C7, o meu cérebro deve ser capaz de automaticamente enxergá-lo em binário. Mas não fica preocupado com isso, não. A prática vai fazer com que isso se torne natural para nós. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar um programa em ASEM. Gente, vou começar te fazendo algumas perguntas. Por exemplo, o que faz essa instrução? Determinado aluno poderia me responder Ô, professor, sei lá, é o primeiro programa sempre que eu estou vendo na minha vida, professor. E outro poderia dizer Professor, estou movendo para a H00. Bom, eu diria que esse aluno está certíssimo. E será que o aluno que leu essa linha como Estou movendo para a H00 é um experiente programador assembly? Será que eu preciso ter conhecimento de causa para concluir isso? Gente, acho que não, né? Acho que não. Da mesma forma, na linha de baixo Estou movendo para L O valor 06 Aliás, se eu descer um pouquinho mais Eu vou encontrar O comando INC De incremento Estou incrementando Estou somando 1 Em CX O DEC É o inverso Estou decrementando E se somar E se incrementar Significa somar 1 Mas mais mais em CX Decrementar é subtrair 1 É o menos menos do CX Então, algumas instruções A gente bate o olho E rapidamente identifica Do que se trata Outras instruções Vão depender um pouquinho mais de conhecimento Por exemplo O que será que é um INT? É, não é a definição de um número inteiro É uma interrupção Nesse momento eu estou interrompendo o meu programa Para ir à BIOS Para executar a rotina 1-0 Da minha BIOS O comando JTNZ Também não é tão simples De ser entendido Então, nesse primeiro momento Vamos Centrar A nossa discussão Em instruções mais óbvias Tipo MOVE Tipo INC Tipo DEC E aí, meus amigos Eu quero te mostrar Que aqui eu tenho As instruções em assembly E aqui eu tenho Os códigos de máquina Relativos a cada instrução Ou seja Me parece que esse programa assembly Ele já foi montado Entre aspas Compilado Parece que eu já o submeti A um assembler E o código de máquina gerado Está aqui Ou seja MOVE Para AH00 É, na verdade B400 Lembra do que eu falei Que você deve ser capaz De ler automaticamente Em binário B4 Ora B1011 4 É, 0100 0, 0000 Outro 0, 0000 Ou seja Você deve ser capaz De olhar Para um código hexa E enxergá-lo Na forma de binário Gente O tempo vai fazer Com que você traga É, que você adquira Essa habilidade Mas Enquanto você não adquire Essa habilidade É Algumas coisas mais Óbvias E mais fáceis Podem ser percebidas Ora Cada dígito em hexa São 4 bits Então o B é 4 bits O 4 é 4 bits O 0 é 4 bits Outro 0 é 4 bits Então 4 mais 4 é 8 Mais 4 é 12 Mais 4 é 16 Eu tenho aqui 16 bits Opa 16 bits 2 bytes Significa que essa informação Que essa instrução Tem o tamanho de 2 bytes E a instrução seguinte 4 mais 4 é 8 Mais 4 é 12 Mais 4 é 16 bits 2 bytes 2 bytes Essa instrução Também tem tamanho De 2 bytes Em contrapartida Essa outra instrução Aqui, gente Move para SI 0020 Observem 4 bits O B Mais 4 bits O E 8 Mais 4 bits O 2 12 Mais 4 bits O 0 16 Mais 4 bits Outro 0 20 Mais 4 bits Outro 0 24 24 bits Totalizam 3 bytes Essa instrução Tem o tamanho de 3 bytes Instruções do tipo INC e DEC São menorzinhas Olha lá Apenas 1 byte Cada uma Delas Legal Acho que você não teve Muita dificuldade Para perceber Isso Agora Meus amigos Se você achou Isso difícil Esquece Esquece Você está percebendo Que há aqui Uma outra coluna A coluna Que diz Os endereços De memória Pois bem Meus amigos Essa coluna Traz os endereços De memória Em que se situam Cada uma Das minhas instruções Percebeu Que a primeira instrução Está colocada A partir do endereço 0100 E professor Que estranho O próximo endereço Não tinha que ser O 101 Professor Por que o 102 Ora Porque você acabou De concluir Que essa primeira instrução Tem tamanho De 2 bytes Logo Se começa No 100 Ela vai usar O byte 100 E o 101 E a próxima instrução Naturalmente Começará No endereço 102 Perceba Essa instrução Aqui Tem tamanho De 3 bytes Começa No 106 O próximo É o 109 Ou seja Meus amigos Se eu analisar O endereçamento Eu também consigo Concluir Facilmente Qual o tamanho De cada uma Das instruções Eu consigo Identificar Se a primeira Instrução Começa No 100 E a segunda No 102 Ora A primeira Tem tamanho De 2 bytes Se essa instrução Começa No 6 E a próxima Só começa No 109 Ora 109 Menos 106 3 Essa instrução Tem 3 Mais Essa é a lógica Da brincadeira Professor O senhor está falando Que o endereço É 100 102 104 Mas tem um número Antes 1 1 C A 7 Isso Isso Lembra Na semana passada Nós falamos De paginação De memória Está lembrado disso? Pois bem Na paginação De memória A memória É dividida Em páginas E se eu te contar Que a informação Que eu desejo Está na página 150 Ou 300 Ou 414 Eu não te ajudo muito Porque cada página São 4 mil bytes Cada página São 4 mil bytes Ora Eu preciso te dizer Qual byte Em qual posição Da página Está a informação Desejada Então meus amigos Vá se acostumando Um endereço De memória Ele normalmente É Birreferenciado Um endereço De memória Normalmente É composto Pelo endereço Da página E pelo Endereço Do byte Dentro da página Nossa Como ficou Comprido Tudo isso O endereço Da página E o endereço Do byte Dentro da página Gente O endereço Do byte Dentro da página É o que a gente Chama de Paginação Meus amigos Quando a gente Fala de Assembly A gente não Está falando Exatamente De paginação De memória Mas nós estamos Falando de Alguma coisa Muito 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 Parecida Que é A segmentação De memória Por hora Se você Imaginar Que isto É um endereço Paginado Onde Onde a primeira Referência Identifica A página E a segunda O offset Digo O byte Dentro da página Para mim Está Ótimo Certo? Então Meus amigos Aí está O primeiro Programa Assembly Que nós Batemos O olho E O que eu queria Te mostrar Não é o que o Programa faz Qual é o Objetivo Desse programa Mas eu queria Te mostrar Exatamente isso Que instruções Diferentes Tem tamanhos Diferentes Eu queria Fazer Com que você Você fosse Capaz De ler O tamanho De cada Instrução Quer seja Pela sua Extensão Propriamente Dita O que a gente Consegue Através Dessa coluna Ou quer seja Através Do endereçamento Que a gente Consegue Por essa Outra Coluna Aqui Ok Meus amigos Então Já demos Mais um Passinho Ora Nessa Nossa Jornada Faltam Vários Outros Mas Fica Tranquilo A gente Vai Devagar Porque Como eu Já disse O terreno É Difícil Gente Ainda Com relação A esse Código Eu tenho Algumas Perguntas O que que é AH O que que é AL O que é SI O que é CX Ô professor Posso arriscar um palpite? Lógico Meu anuno Professor Aqui eu estou Movendo para H o valor Zero Não é isso? É isso Aqui estou Movendo para AL o valor Zero Seis Não é isso? Isso Aqui estou Movendo para SI 0020 Aqui estou Movendo para CX 0001 Então estou Movendo Os valores Para H AL SI E SX Estou Atribuindo Valores Para eles Não é isso Professor? Perfeito Então professor Vou arriscar um palpite H AL SI CX São Variáveis Professor Meu amigo Se você Identificou isso Como Variáveis Ótimo Lindo Maravilhoso Ok? Mas não são Não são O teu raciocínio Para concluir Que são Variáveis Foi perfeito Foi perfeito Mas Não são Variáveis Gente A H A L SI E CX São na verdade Registradores São Registradores E aí A tua próxima Pergunta Ela é óbvia E evidente Ô professor E o que seriam Registradores? Eu vou te explicar Eu vou te responder Registradores São como Variáveis Ponto Ô professor O senhor está de sacanagem O senhor está de sacanagem Eu digo que A H A L A S São Variáveis E o senhor diz Não, não menino Você está errado São registradores E aí eu te pergunto Mas professor O que são registradores? E aí você me diz São como Variáveis Ô professor Não te entendo Ô gente De fato Registradores E variáveis São coisas Muito Muito Parecidas Ambos Se prestam A armazenar Dados A armazenar Valores Só que Enquanto As variáveis São variáveis De memória Enquanto As variáveis Elas Residem Em memória Os meus Registradores Eles Residem Dentro Do próprio Processador Ok? Então Qual é a diferença Entre Variável E registrador A residência O endereço As variáveis Eles situam-se Em memória Enquanto Os registradores Situam-se Dentro Do processador Ok? Gente Ao contrário Das variáveis Que você Dá o nome Que você Bem entender Os registradores Estão dentro Do processador Foram lá Colocados Pela Intel Logo Quem os criou E quem os Denominou Foi a Intel Então eu tenho Os registradores AX BX CX DX E cada um Desses registradores Podem ser usados Na íntegra Ou Divididos Ao meio Quando eu uso O AX Dividido ao meio O registrador AX Dá origem A duas metades A dois outros Registradores Justamente AH E AL Quando eu uso O BX Dividido ao meio Eu dou origem A duas outras metades BH E BL Então As metades De AX São AH E AL As metades De BX BH E BL As metades De CX CH E CL As metades De DX DH E DL Aonde CH Faz menção A RAI Metade Alta E o L A LOW Metade Baixa Além disso Existem outros Registradores SI DI CS Então Existem alguns Outros registradores Mas gente Não são muito mais Do que 10 Não Então Fica tranquilo Porque o uso Vai fazer com que A gente Acabe Decorando Esses Registradores Ok? Então Meus amigos Fiquem Tranquilos Bom É Agora Que a gente Deu Mais um passo Eu quero dar uma parada Na nossa caminhada E quero Executar Com vocês E quero desenvolver Com vocês Um exercício Exercício Que no passado Eu cobrei Em prova Das turmas Que já fizeram Arquitetura E com certeza Na prova De vocês Eu vou pedir Algo Parecido Com isso Então vamos lá Vamos Fazer um exercício Juntos Estou aqui Com um exercício Que eu cobrei No exame De 2019 No exame Do ano passado Olha lá Eu trazia Um código Assembly Aliás Um código Muito parecido Com o código Que eu acabei De te mostrar Trazia também O código De máquina Equivalente A cada uma É Das instruções Em Assembly E trazia aqui O endereçamento De memória Aliás Apenas o offset Omitindo A página Então Essa questão Valia dois pontos E me questionava O seguinte Qual o código De máquina Equivalente A Move DH Opa Parece fácil É só procurar Aqui do lado Move DH Achei Professor Move DH Está aqui Qual é Qual é O código De máquina Equivalente A move DH Professor O código De máquina Está do lado Professor Não é possível É só isso Que molezinha Professor Então eu vou Chegar aqui E vou Colocar B6 Zero A E Meu amigo Se você Procedesse Dessa forma Eu te daria Apenas Meio Certo Eu não Te daria Certo Eu te daria Meio Certo Professor O senhor falou Que aqui do lado É o código De máquina Isso Eu falei Só que meu amigo Eu estou perguntando Qual o código De máquina Equivalente A move DH A move DH Apenas Ora O que eu tenho Aqui B6 Zero A É o código Equivalente A tudo Isso Aliás Gente Nossa É impressionante A quantidade De coincidências Que aparecem Na minha aula É muita Coincidência Para uma aula Só Olha só Desse lado Move DH 10 Desse lado A Que por uma Coincidência É 10 Em hexadecimal É 10 Em binário Nossa Que coincidência Né gente Ora Obviamente Isso Não é Coincidência Meus amigos Se desse lado Eu tenho Um 10 É óbvio Que desse lado Onde eu tenho A mesma informação Porém Numa outra Linguagem Eu tenho Que ter O 10 Também Então meu amigo Esse 0 A aqui É o 10 Que está aqui Então se eu tirar Esse 0 A É o 10 Sobrou o que? Sobrou B6 B6 O que que é? B6 É move Para DH Então Gente O B6 Não é Puro e simplesmente O código Do move É o código Do move Para DH Olha Para DL É outro código É B2 Para H É outro código É B4 Para BH É outro código É B7 E assim Por diante Ok? Então É fácil Responder É isso Com a listagem Na mão É fácil Mas eu tenho Que saber Interpretar O código Que eu tenho Bom Aí Olha o item B Qual o código ASCII Da letra T Professor Sei lá O senhor acha que eu decorei A tabela ASCII Eu não decorei a tabela ASCII Professor É verdade E nem precisa ter decorado É só uma questão De ler O código O que que eu estou fazendo Nessa linha Aqui Gente Ora Nessa linha Aqui Eu estou movendo Para AL A letra T Ora Vamos pegar o código Aqui do lado B054 Ora Usando o mesmo raciocínio Que eu usei Anteriormente O B0 É o move Para L Logo O 54 É a letra T Então A letra T É 54 Detalhe Se fosse uma prova E você me respondesse B654 Obviamente Eu ia dar certo Para você Tá Mas Para ficar Perfeito A gente teria que Colocar um H Porque esses valores São valores Em hexadecimal Me entende Ótimo Muito bem Quantos bytes Tem a instrução 20 e 10 Vamos procurar Um 20 e 10 Achei Um 20 e 10 Aqui Olha lá Tá aqui a instrução 20 e 10 Quantos bytes Bom Eu posso Responder Da seguinte maneira Eu posso Fazer aqui É Que cada Dígito em hexa São 4 bits Então 4 para o C Mais 4 para o D 8 Mais 4 para o 1 12 Mais 4 para o 0 16 16 bits São 2 bytes Então Resposta para essa questão 2 bytes Aliás Se você Quisesse Você também poderia fazer o seguinte Qual é o endereço em que inicia o 20 e 10 No 108 E o A instrução seguinte No 010A Então se você fizesse 010A Menos 0108 Esse A aqui ficou de primeira Não é isso que eu quero Se você fizer essa conta Lembre que o A é 10 Ora 110 menos 108 Vai dar exatamente Os mesmos 2 bytes Ok gente Tudo bem Bom E o último item O último item Me pergunta Quantos bytes Tem o trecho de código Que se inicia No endereço 010E Bom O trecho de código Que se inicia no 010E É esse trecho de código aqui Eu quero saber Quantos bytes Tem esse trecho de código Ora Molezinha 2 bytes 2 bytes 4 Mais 2 bytes 6 Mais 2 bytes 8 Mais 2 bytes 10 Mais 2 bytes 12 Mais 2 bytes 14 Mais 2 bytes 16 Mais 2 bytes 18 Mais 2 bytes 20 Mais 1 byte 21 Ah que legal Esse trecho de código Tem 21 bytes Vamos conferir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 bytes Mesmo Professor Eu te entendo Essa contagem Beleza No caso aí Eu tinha 11 linhas Agora Se o código Que o senhor me der Professor For um código Muito grande Professor Eu vou ter que contar Linha a linha Isso vai me dar um trabalho Desgraçado Claro que não Claro que não Você pode fazer Aritmeticamente Ou seja O endereço final Que nesse caso É 0122 Menos O endereço inicial Que é 010E Se você levar em conta Que esses valores Estão em Hexa Decimal E que talvez Você não tenha Muita habilidade Ainda Para fazer Conta Em Hexa Decimal Você pode Converter 2 2 Em Hexa É Exatamente 34 Em decimal Pode pegar Tua calculadora Aí Vai dar Os 34 E 4 0E É Exatamente 14 Então Se você Fizer 34 Menos 14 Vai dar 20 E aí Você vai falar Professor Se ferrou Hein Professor Se ferrou Porque Professor Tinha que dar 21 E suas contas Deram 20 Gente Naturalmente As minhas contas Deram 20 Porque o endereço 0122 Não é o endereço Final Não é o endereço Da Próxima Instrução É o endereço Da Última Então A esse valor Eu teria que somar Mais um Da Última Instrução O que Totalizaria Os 21 Bytes Ok Meus amigos Realmente Não é Difícil E eu só fiz Questão De fazer Com você Porque Exige uma Habilidade Que a gente ainda Não tem Muito Desenvolvida Que é A leitura De códigos Em Binário Em Decimal Então Acho que Agora Que a gente Fez juntos Esse exercício Eu acho Que você Consegue fazer Sozinho Algo Equivalente Então Agora No Leia-me Você vai Encontrar Um exercício Para você Fazer Para você Desenvolver Sozinho Ok Ok